Você se preocupa com a questão alimentar, compreendendo o campo espiritual e o material? O internauta preocupado comentou o seguinte, então logo comer hambúrguer e outros alimentos que são fúteis não para alimentar nossa fome, mas por lazer e diversão já é algo que não condiz com a intenção divina. Esse é um comentário extremamente inteligente, suportando muita sabedoria mesmo, porque a questão alimentar é a primeira a impactar no mundo espiritual. Porque quando os seres desencarnam, eles precisam aprender a se alimentar de luz, e a maioria não quer, quer continuar comendo alguma coisa. Por exemplo, o pessoal da quarta dimensão aí, que compõe a Matrix, eles se recusam a se alimentar de luz. Eles não querem aprender a se alimentar dessa fonte. Eles, então, optaram por se alimentar de energia negativa. E de outras energias também que são extraídas na maior parte do planeta Terra. A maioria também do sofrimento humano. Com essa energia, eles podem fazer muita coisa, muitos alimentos também. Mas a energia mais valiosa que o pessoal aí da Matrix quer muito, é o Xi, a energia vital do ser humano. Porque quando eles têm um estoque grande, uma quantidade grande de Xi, eles conseguem, inclusive, fazer um corpo carnal humano com esse material, e eles vêm aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, comer feijoada, ingerir bebida alcoólica. Mas não pense você que uma autoridade lá da Matrix vai fazer um corpo carnal e vai vir aqui no planeta Terra, vai ficar aqui duas, três horas. Isso não acontece. Quando um cidadão faz um corpo para ele, ele vem aqui rapidinho, vai no restaurante, que ele quer, que ele tem gosto, come, e em questão de 30, 40 minutos, ele já não está mais aqui. Ele já imediatamente volta, porque o lado negativo trabalha para valer. Trabalha, eles não têm soninho. Não existe cochilo. E não existe férias também. Então, eles são extremamente aguerridos no trabalho. E o medo também de perder o cargo, de perder a posição, não permite que um homem daqueles fique mais do que meia hora nesse planeta, nessa dimensão. Então, eles fazem um corpo para eles, é que transitam um pouco, vão lá na pizzaria, vão lá no restaurante, comer a feijoada e outras coisas aí. Depende do gosto de cada um. Mas, exatamente esse é um dos problemas que impactou em caras tais. Ao desencarnar, o que eles fizeram? Preferiram se unir a gangues, a compartimentos negativos, do que aprender a se alimentar de luz. Se você quer permanecer no lado positivo ao desencarnar, se você tiver a oportunidade de continuar optando pelas frequências, e optar pelas frequências positivas, esteja consciente de que não haverá alimentação, nem pizza, nem feijoada. Porque você terá que se alimentar de luz. Todo ser positivo, do bem, precisa se alimentar de luz. Aliás, as pessoas que falam de espiritualidade, espiritismo, reencarnação, desencarne, eles tocam muito pouco nesse assunto, e é o assunto mais importante que tem. Então, o desafio aí da alimentação adequada, começa aqui, é claro, porque você tem que se alimentar mais, ele não acaba no desencarne, muito pelo contrário. As questões relativas à alimentação vão pegar pesado depois do desencarne. Esse é um dos maiores desafios. Porque você já tem aí o seu gosto, a sua preferência. Elias, como você sabe dessas informações? Bom, médiums capacitados fazem viagens astrais, fazem conversações. Existem médiums extremamente honestos e capacitados para trazer mensagens divinas. É possível fazer viagem astral. Eu, por exemplo, queria ampliar muito o meu saber na área de viagem astral, mas eu comecei a assistir os vídeos de uma pessoa que faz muito isso, e eu percebi um grande engano. A pessoa fala bem de todo mundo. Ela fala que foi lá fazer uma viagem astral em tal lugar, o cidadão é bom, o cidadão é legal. Ela foi lá em tal lugar, fez outra viagem astral, voltou falando bem de todo mundo. E aí a gente percebe que a pessoa ou está mentindo, ou ela está sendo ludibriada por poderes do mundo astral, por poderes ocultos. Está sendo manipulada igual um fantoche. Porque do lado espiritual, do lado astral, é muito pior ainda do que o planeta Terra, porque você lá encontra muita gente mal intencionada. O cuidado continua. Quem tem privilégios, é claro que vai estar melhor apoiado, melhor guardeado. Mas nem todos desencarnam na mesma condição. Lá do outro lado, existem gente do mais baixo nível. E essa pessoa que eu queria aprender com ela na internet, porque ela tem muito conceito. Eu desisti. Eu não posso aprender com essa pessoa. porque ela cita nomes de entidades que trabalham para o lado negativo. Mas ele fala bem. Esse youtuber fala bem de todos. Enganando as massas. Porque não existe frequência positiva atuando com um pouco de negativo. E não existe frequência negativa atuando com um pouco de positiva. Jesus Cristo já bateu nessa tecla quando ele esteve aqui. Ele disse. Quem não a junta, espalha. O cosmos não comporta muro para ninguém. Não tem como. Ou você está juntando, está do lado positivo. Ou você está espalhando a coisa toda no ventilador. E dando-se todo mundo. E está nas frequências negativas. E passar a ter atenção máxima com a alimentação já é atuar por preceitos positivos. E começando aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Então, quando você quer fazer viagem astral ou algum tipo de inserção no mundo espiritual, você precisa ter cuidado com as pessoas que orientam você. Porque existe muita falsidade. Existe muita contravenção. Porque eu conheço. Eu trabalho. Eu estudo. Essa área a vida toda. Eu praticamente só fiz isso. E no mundo espiritual, existem os seres que são da área negativa, das frequências negativas. E eles se envolvem com as pessoas. Fazendo elas crer que eles fazem sim o bem. Mas não existe o bem advindo dessa gente. Porque não tem como. É impossível. Eles dão um pra você, pra tirar tudo de você. Ao final. Não existe acordo. Não existe negócio. Existe o cão guloso do lado das vias negativas. Então, não se engane e não se iluda. Se o seu instrutor não consegue separar dessa forma os seres espirituais, ele está completamente equivocado. Ou está servindo simplesmente de uma marionete pela Matrix para enganar as massas. Porque as entidades negativas, elas não vão perdoar. Elas vão cobrar a última gota de sangue, a última moeda. Elas vão atrás da pessoa, onde a pessoa estiver. Não existe essa de um pouco bonzinho na frequência negativa. E nem um pouco de negativo na frequência positiva. Não existe. A partir de que você toma decisões negativas, você já é desvinculado da frequência. Automaticamente, instantaneamente. E lá fora, é cheio de armadilhas. Então, por essa via, eu capto as informações para trazer para o meu canal e para mim aumentar o meu saber. Mas eu seleciono muito as pessoas com as quais eu vou aprender. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. O que eu falei no meu trabalho eu faço aqui é que o meu trabalho é que o meu trabalho é que eu faço. Porque o meu trabalho eu faço aqui no meu trabalho é que você tem um papel e eu faço o problema. Obrigado.